Gente, aqui é a minha casa. Só que faltam muitas coisas ainda para terminar. E é como eu falei já no vídeo anterior, devido à pandemia, teve que encerrar o trabalho. Aí as coisas estão tudo encostado para poder terminar depois. Aí tem umas coisas para fazer para ler, mas também está parado. Aí tem bastante serviço para fazer, mas por enquanto só faço alguma manutenção assim no sítio mesmo. Só de podação de árvores, alguma coisa. Porque dentro da casa mesmo, a gente ainda não pegou, ainda retomou todas as atividades dentro ainda não, sabe? Assim que falta bastante coisa para fazer. Tem muitas coisas já terminadas, mas a pintura, falta terminar. Toda a pintura, cerâmica de fora. Aí não pode terminar agora, porque devido a essa situação, né? Mas já tendemos que terminar, se Deus quiser, restante. Porque tem outra obra para fazer para ler. Todo trabalho meu, sabe? O negócio tem que fazer para ler. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, compartilha, dá um like. Não se inscreve no canal. Que aí você está me ajudando a crescer o meu canal. E assinar o sininho, né? Das notificações. E aí você vai receber os vídeos. E até que eu possa gravar mais e mais. E aí E aí E aí E aí